Boa tarde, hoje a nossa aulinha de matemática no caderno semestral, trabalhando com os números. E a partir de agora, nossa aulinha está sendo gravada. Vamos lá, turminha. Hoje nós vamos trabalhar com os números até 60. Então, vocês vão colocar a data, primeira linha, observando como a tia Márcia colocou aqui. Vamos pular uma linha, tá bom? Faço a data, pulo uma linha e escrevo o número 1. Copie os números de 1 até 60. Data, 31 de agosto. Estamos no último dia do mês de agosto. Amanhã a gente começa um novo mês, o mês de setembro. Então, vamos lá. Data. 31 de 8 de 2020. Pulo uma linha e escrevo o número 1. Exercício 1. Copie os números. Copie os números. Copie os números. Assento agudo nos números. Números. De 1 até 60. Números. Copie os números. Copie os números. 5 de 1 até 60. 60. Observem bem, gente, nós vamos copiar do jeito que está aqui, tá? Aparecendo para vocês na telinha. Até 10 numa linha, dando espaço, tá? Não dê muito espaço, porque senão não vai dar os números. Então, até 10 numa linha. Pulo uma linha de 11 a 20 na segunda linha. De 21 a 30 na terceira linha, para ficar nessa ordem aqui, tá bom? De 31 a 40 na quarta linha, de 41 a 50 na quinta linha e de 51 a 60 na sexta linha, tá? Vamos lá. Não façam muito pertinho também, para não ficar embolado. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete. Observe a posição dos números, tá? Oito, nove, dez. Segunda linha. Pulo uma linha. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 17, 18, 19, 20. Então, olha só, gente, observe. De 1 a 10, eu tenho uma dezena. De 11 a 20, eu tenho duas dezenas. 10, eu tenho uma dezena, 20, são duas dezenas. Agora, pulo uma linha e escrevo 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30. 29, 30. 30. 30, são três dezenas. Agora, 31. 31. 32. 32. 33. 32. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 40. 40. 40. Eu tenho quatro dezenas. 40. 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 Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Cinquenta. Cinquenta são cinco desenhos. Pulando uma linha. Vamos para a última linha. Cinquenta e um. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta. Sessenta são seis dezenas. Dez é uma dezena. Vinte. Duas dezenas. Trinta. Três dezenas. Quarenta e quatro dezenas. Cinquenta e cinco dezenas. E sessenta e seis dezenas. Todo mundo conseguiu copiar? Tá ok, galera? Então, vamos continuar. Nós vamos circular os números pares. Olha, é uma brincadeira que lá na escola, as crianças sempre brincam de impapá, impapá, impapá. Não é assim? Tenho certeza que aí em casa vocês sabem como que é essa brincadeira. Nós vamos circular só os números pares, tá? Então, ó. Um é impa. Dois é par. Então, eu circulo. Vamos começar? Todo mundo com o lápis na mão. Aí a tia Márcia vai falar. Quando eu falar impa, eu tô começando no um. Não é pra circular. Quando eu falar par, é o dois. Vocês circulam. Aí eu vou falar impa. Vocês pulam ele. Mas vocês têm que acompanhar junto comigo, tá bom? Começando. Lápis na mão. Pede a família aí pra ajudar. Vamos lá, hein? Impa, pá. Comecei do um, hein? Impa, dois, pá. Continuando. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Então, eu circulei o dois, o quatro, o seis, o oito e o dez. Porque os números pares são terminados em dois, quatro, seis, oito e zero. Né? Agora nós vamos pra segunda linha, hein? Começando. Vamos lá. Lápis na mão. Então, impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Então, vocês circularam o doze, o doze, o catorze, o dezesseis, o dezesseis, o dezoito e vinte. Terceira linha. E começa com vinte e um. Vamos lá. Impa, pá. Se fosse na sala de aula, tia Marcia fazia assim, ritmo mais acelerado, que é muito engraçado. Mas todo mundo consegue. Vamos lá, hein? Quarta linha, começando no 31. Então, na terceira linha, vocês circularam os números pares. 22, 24, 26, 28 e 30. Agora, vamos lá. Na quarta linha, começando no 31. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Vocês circularam. O 32, 34, 36, 38 e 40. Agora, vamos para a quinta linha, começando com o 41. Vamos lá. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Deu para circular? Nós circulamos o 42, que é par, 44, 46, 48 e 50. Última linha. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Então, vamos lá. Peraí, repetir a última linha. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Então, vocês circularam. 52, 54, 56, 58 e 60. Agora, vamos ver quem acertou. Vamos lá. Os números. Pare, circulado. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 60. Agora, junto comigo, nós vamos falar os números ímpares. São esses que não foram circulados. Vamos lá? Junto com a tia Márcia. Um, três, cinco, sete, nove. São os números ímpares. Onze, treze, quinze, dezessete, dezenove. Vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e nove. Trinta e um, vinte e três, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e nove. Quarenta e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete e vinte e nove. Cinquenta e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete e vinte e nove. Agora, turminha, nós vamos escrever com palavra os números. Então, exercício três, escreva com palavras os números. Vamos lá? Exercício três. Exercício três, escreva com palavras os números. repetindo, escreva com palavras os números. A tia Márcia já deu até o exemplo do primeiro, cinco. Eu coloquei o número cinco e escrevi cinco. Agora, gente, observe o que a tia Márcia fez. Eu fiz uma linha no meio do caderno. Então, vocês podem pegar uma régua e fazer uma linha, tá? Pra separar. Vamos lá? Pede ajuda de quem está aí auxiliando vocês. Faça uma linha no meio. Escreva com palavras os números, dois pontinhos. Faça uma linha no meio do caderno. Agora, eu vou escrever primeiro os números, tá? Então, eu coloco cinco, pulo uma linha, coloco nove. Cinco. Pulo uma linha, coloco o nove. Pulo uma linha, coloco o onze. Pulo uma linha, coloco quinze, um embaixo do outro. Bem no cantinho, como a tia Márcia tá mostrando aí no vídeo. Pulo uma linha e coloco o vinte e um. Pulo uma linha e escrevo o vinte e sete. Depois, eu vou para o meio da folha, onde tem o risquinho que eu fiz. E coloco trinta e três. Depois, eu vou escrever o nome. Primeiro, eu tenho que escrever os números, tá? Trinta e cinco. Pulo uma linha e escrevo quarenta e nove. Pulo uma linha e escrevo cinquenta e um. E por último, cinquenta e três. Caso não dê para terminar, vocês terminam depois da aulinha. Ok? Copiaram o dever? Então, vamos lá. Agora, nós vamos voltar lá no nove. Porque o cinco, vocês já tem aí, já podem escrever. Cinco. Cinco. Agora, eu escrevo nove. 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 Escrevi o nove. Agora eu vou escrever onze. Onze. Tabelinha do lado, né? Quando tiver dúvida. Nove. Onze. Agora quinze. Que. Que. U. I. Que. Coloco N. Fica quinze. Z. Z com E. Quinze. Quinze. Próximo. Vinte. Vinte. Um. Vinte e um. Então vamos lá. Vinte. Vinte. É vinte. V. I. N. Vinte. Vinte. espaço. E. Espaço. Um. Um. Um tem na tabela. Do um, em, im. Um. Um. Com M. Um. Vinte e um. Nós já fizemos nove, onze, quinze, vinte e um. Agora, vinte e sete, vinte, vinte e um. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Agora, vamos passar para o número trinta e três. Então, eu escrevo trinta. Tri. Vou lá na minha tabelinha e olho. Tra, tre, tri. Tro, tru. Então, é o tri. Mas não é trita, né? É trim. Então, T, R, tri. Coloco o N. Fica trim. Trinta. T, R, tri. Três. Trinta e três. 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 Tem o acento circunflexo no E. Três. Trinta e três. Vamos lá agora para o trinta e cinco. Trinta. Vou olhar para o trinta e três, que eu já fiz. Trinta. Novamente. Já sei fazer. Trinta. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Cinco. Não é cinco. É cinco. Depois do C com o item, colocar o N. Cinco. Trinta e cinco. Próximo. Quarenta e nove. Quá. Do Quá. Q-U-A. Quá. Renta. Rê. O R fraquinho no meio da palavra. Eu faço Quá. Depois Ré. Mas para ficar Rê, Rê, eu tenho que colocar o N depois do R com E. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Próximo. Próximo. Então, eu já fiz o nove. Onze. Quinze. Vinte e um. Vinte e sete. Trinta e três. Trinta e cinco. Quarenta e nove. E agora, cinquenta e um. Cinquenta e um. Vamos lá. Cinquenta e um. 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 Cinquenta e três. Então, observe agora para corrigir. Nove. Quem não terminou, continua terminando no cinquenta e um. Cinquenta e três. Onze. Quinze. Cinquenta e três. Quem acertou! Quem acertou, coloca aquele certinho do lado, tá? Quem não acertou, tem que consertar. 33, 35, 49, 51 e 53. E a nossa aula termina aqui. Grande abraço e até a próxima!